Para Viva, muito boa noite. Bem-vindo ao seu Jornal Principal. Confira os destaques do dia. Especialista em assuntos militares, acredita no surgimento de novo grupo armado da Junta Militar devido ao desentendimento interno. Escola secundária Kissima Vota, acusada de cobranças ilícitas para facilitar processo de matrícula. INAI confirma agravamento de preços de produtos isentos do IVA. O especialista em assuntos militares, Albino Forquilha, diz que a deserção de André Matzangaíça pode precipitar o enfraquecimento do grupo liderado por Mariano Nhunco. O especialista em assuntos militares, Albino Forquilha, afirma que as contradições na Junta Militar podem resultar na cisão do grupo dissidente de Arnamo. Forquilha faz análise dos discursos contraditórios entre o líder da Junta Militar, Mariano Nhunco, e André Matzangaíça Jr., este o último que dissertou para aderir ao processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração. Esta situação pôde gerar dois aspectos fundamentais. Uma é a divisão, praticamente, da própria Junta Militar, porque se o Matzangaíça se sentir como um desconfiado por Mariano Nhunco, mas ele já disse o que disse publicamente a nós todos, pode passar, se calhar, a passar esta sua confiança ao grupo que ele está dirigindo. Apesar do ambiente de crispação, Forquilha entende que não será o fim da Junta Militar e explica os porquês. Mas, por outro lado, isso não será a solução do problema da Junta Militar, porque provavelmente aqueles, provavelmente não, aqueles que estão com Mariano Nhunco vão continuar firmes também à posição do seu chefe. Lembre-se que, recentemente, Mariano Nhunco proferiu em teleconferência um discurso inflamatório, apelando aos fiéis da Junta Militar a não acreditar. É André Matzangaíça, Júnior. O Ministério Público no Distrito de Dondo retira a acusação contra o edil da autarquia, Manuel Chaparica, e o seu assessor político, Francisco Cheiro. Saiba porquê, na reportagem a seguir. Depois do Tribunal Judicial do Distrito de Dondo, na província de Sofala, ter ouvido os testemunhos de três trabalhadores do Conselho Autárquico e dois líderes comunitários, nesta que foi mais uma sessão de audição e julgamento, que tem no banco dos reus o edil Manuel Chaparica e Felizberto Cheiro, por sinal assessor político e administrativo, acusados no crime de simulação e pagamento indivíduo, os reus viram hoje o Ministério Público retirar as acusações anteriormente feitas na instrução preparatória do processo número 24, terceira secção, barra 2020. Diante destes factos, verificamos que não houve intenção dolosa. Ademais, a acusação feita pelo procurador da instrução está correta, mas apenas de forma indiciária para levar os reus ao julgamento. E não é ele o suficiente para o juiz só condenar pela acusação ou absorver com base na mesma. Porque se assim fosse, não seria necessário haver julgamento, bastasse que pegasse na acusação, condenar ou inocentar aos reus. Daí que a acusação está certa pela necessidade de julgamento, que serve justamente para esclarecer questões, ficando claramente tratar-se de um erro de natureza de procedimentos administrativos, conforme as regras daquele dispositivo legal. As alegações da procuradora Lisandra dos Santos acupulam-se com as da defesa, pelo que o advogado Paulo Sousa pediu ao tribunal a absolução dos seus constituintes. Não há crime e automaticamente esses dois senhores devem ser imediatamente absolvidos. Reposta à garantia intelectual, física, explicativa. Como disse, em nenhum momento houve um pagamento indivíduo. Por quê? Está estabelecido num contrato. Os contratos, este semelhante a esse subscrito entre as partes, traz um regime de interpretação objetiva. Ou seja, é um dispositivo legal. Não há nada paralelo a isto, e em detrimento do valor determinado no contrato, é este que o senhor Cheiro está a oferir. Ou seja, não há valor superior a ser pago. Este artigo, não se verificando os elementos constitutivos desse, remete à ausência de crime de simulação. Por quê? Só há quando se prova prejuízo de uma terceira pessoa ou de Estado. Não é prejuízo. Contudo, só o juiz da causa poderá, de acordo com a lei, condená-los ou absorver. Desta feita, 24 de março é data marcada para a leitura da sentença. Alunos, incluindo pais e encarregados de educação, acusam alguns funcionários da escola Kiss Mavota de efetuarem, neste caso, cobranças ilícitas para facilitar o processo de matrícula. O processo de matrículas é considerado injusto por parte dos alunos e encarregados de educação, que apontam as cobranças ilícitas no ato da matrícula como a principal causa da morosidade no atendimento. E dizem que o processo está a alisar os que não têm dinheiro para subordar os funcionários. Eu cheguei aqui hoje muito cedo, às seis, estava aqui, mas até agora não entramos. Estão a entrar pessoas que têm dinheiro, não estamos a entrar. Também somos seres humanos, também queremos entrar. Estamos aqui em uma console, colocaram nome, porque não queremos dar facas então. Então, aqui não tem como nos dar aulas. Desde às seis até às horas, nós não estamos a dar nada. Eu vejo outras pessoas a entrarem de uma forma clandestina. O senhor chegou lá à frente e falou com o guarda, apaga e entra. Sim, mas nós estamos aqui desde a doze, estamos aqui a mandarem voltar, volta e volta. Não somos atendidos. Que isso está a acontecer mesmo, porque não é possível a bicha até agora estar assim. Aqui estão a apagação, aqui são os primeiros a serem atendidos. Mas nós não estamos a apagação, não estamos a nos atender, não sabemos porquê. Mesmo com a senha atribuída no dia anterior, os que não subornam são relegados para o segundo plano, tal como referem os nossos interlocutores. Estou aqui desde a semana passada, não estamos a atender. Sexta-feira nos deram senha, até agora não estamos a entrar, mas temos senhas aqui onde não estamos. Estamos aqui desde, assim vão fechar para fazer todo mundo, vem para casa até amanhã. Estamos a gastar dinheiro de chave, vivemos muito nós. Não estamos a viver aqui. Estamos a viver, mas agora nem sei. Até aqui de manhã não estou aqui. Não estão conseguindo entrar, porquê? Desde ontem, outros foram dados recibos. No dia de hoje, esses recibos não estão a funcionar. Devem atender conforme a bicha, porque eles marcam a bicha, mas de novo voltam a fazer coisas que não dão. Eu acho que eles não estão a ser sérios, desde a semana passada. Eles não conseguem atender todos. Longas filas caracterizam o processo de matrículas na escola secundária Quisima Voto. E a direção da escola secundária Quisima Voto diz desconhecer a existência de pagamentos, neste caso de cobranças ilícitas, por parte de alguns funcionários da instituição. As matrículas deveriam ter findado na passada sexta-feira e que, devido à demora do atendimento, foi prorrogado por alegada cobranças ilícitas, protagonizadas por alguns funcionários. A direção da escola diz desconhecer a existência deste fenômeno naquela unidade escolar. A escola não tem desconhecimento em relação às cobranças. Ninguém veio aqui aproximar-se da direção a falar desse aspecto. Estão lá os guardas, estão lá o meu colega, que é o diretor adjunto administrativo, que está a trabalhar com esta equipe. É claro, a morosidade deve-se a um processo que é feito, que tem a ver com esse processo de matrículas, porque quando o candidato ou o encarregado chega, é preciso também confrontar com a lista que nós temos. A escola prevê inscrever mais de mil alunos da oitava a décima segunda classes para o apresentando letivo. Temos um universo de 1.447 que devem se matricular. Só foram matricular uns 1.005. Tivemos uma situação em que alguns nomes não constavam, mas conseguimos ter a informação desses alunos, que era uma lista que estava nos a faltar. Mas já estão a ser matriculados, apesar de formalmente as matrículas, oficialmente, desculpa, as matrículas terem terminado no dia 12, estão a ser matriculadas. Mesmo aqueles que não conseguiram das outras classes, também estão a ser matriculados. Essa lista de que estou a falar, vou fazer menção, é da décima primeira classe. A diretora adjunta do primeiro ciclo, Paula Tembis, garante que a amorosidade no atendimento não vai comprometer o alcance das metas traçadas. Não vai ser comprometido. Vamos conseguir matricular todos aqueles que constam da lista que nós temos. Mesmo aqueles de ensino à distância, que nós temos também o ensino à distância, que nós temos que abrirmos aqui, ensino à distância 1 e 2, também estão sendo matriculados, sem problemas. Mesmo com esse constrangimento que se falou aqui, em relação à amorosidade, mas eu expliquei quais os motivos, eles estarão matriculados. Importa sublinhar que as aulas arranquem no próximo dia 22 do mês corrente, em todo o território nacional. Funcionários do Conselho Autárquico de Climano estão descontentes devido à morosidade na tramitação do processo de progressão de carreira. Mais de 60 funcionários esperam por assinatura dos seus documentos submetidos há anos com vista à promoção e mudança de carreira. Está a nos dizer que os documentos houve progressões, mas progressões não seria pouca gente. aqui está fulho. Sem ter uma pena estar aqui, mamães de aquelas mamães vão reformar, receber quatro e meiais. Não está a matar pessoas. O país é para progredir. O país é para desenvolver. Aquela mamãe não vai morrer. E nós todos é para mudar de carreira. O dinheiro não é a colheta do município. É o dinheiro do Estado. Antes de termos isso, nós fizemos cartas para primeiro estarmos a receber por 50%. Eu tenho... 50%. Mas até hoje, a resposta que recebi será aguardar lançamento de concurso. Mas há outros colegas que não precisaram de aguardar o lançamento de concurso para ganhar 50%. Essa cidade, quando diz que há outros colegas, é válido. Sinta o nome deles. Vamos no Reforço, senão nós vamos pedir as folhas. Se vocês pediram os órgãos de curvação, é porque te querem desabafar. O responsável de Recursos Humanos no Conselho Autárquico de Climado sintou esta segunda-feira a mesma mesa com os contestatários para minimizar a revolta. Na ocasião, Félix Nioca explicou como procede o processo de progressão, nomeação e mudanças de carreira. que tiveram início em novembro do ano de 2020. Apenas esses colegas é que nós pretendíamos conversarmos com eles no sentido de explicarmos o que está acontecendo atualmente em relação aos processos que estão sendo devolvidos do Tribunal Administrativo e para a sua correção. Não chamamos todos os colegas. Nesse caso, a colega está deslocada. Foi e é de forma específica para esses três grupos de colegas aprendizados desse processo. Esse encontro é específico para esses três grupos. Mudança de carreira, progressões e promoções. orientaram-nos que tínhamos que mudar o artigo simplesmente isso. É o mesmo que o colega da cidade disse. Tínhamos que mudar o artigo para enquadrar com a nossa situação atual. Ainda assim, os visados exigem urgência na resolução da inquietação. A Expensão Nacional das Atividades Económicas diz desconhecer as razões do agravamento de preços de primeira, de preços, neste caso, de produtos básicos que beneficiam de isenção do IVA, mas garante que decorre um trabalho com vista a esclarecer a situação. Trata-se do tomate, arroz, batata, cebola, sabão, entre outros produtos que nos últimos dias têm vindo a registrar agravamento do preço nos principais mercados da cidade de Maputo. Entretanto, a Inspeção Nacional das Atividades Económicas, através do Diretor da Indústria, Comércio, Turismo e Transportes, Tomás Timba, referiu que tomou conhecimento da situação e está a averiguar os fatos. Tomamos conhecimento desta ocorrência, estamos preocupados e estamos a trabalhar não só a nível da Enem, o governo, a nível do Ministério da União e do Comércio, nas suas diversas direções, constituiu uma equipe multidisciplinar para apurar os fundamentos desta crescente subida ou deste crescente agravamento de preços nesses produtos em particular. Timba reconhece que as alterações feitas nos preços dos produtos têm os seus impactos no poder de compra das famílias. Toda alteração que um produto sofre faz diferença e, sobretudo, quando trata-se de produtos com alguma isenção, com isenção do IVA. Parte deles tem esta isenção do IVA por causa da importância. O sabão, neste momento, é muito útil, tendo em conta o combate à pandemia e que torna este produto indispensável. O óleo é um produto também indispensável para aquilo que é a dieta alimentar das nossas sociedades. O açúcar idem. Todavia, a fonte promete apresentar os resultados sobre o trabalho de fiscalização em curso. Há uma preocupação em se fazer acompanhamento deste assunto e não só e porque há algumas situações que devem ser percebidas e aprofundadas. Há um trabalho a ser feito e oportunamente poderemos nos pronunciar. Lembre-se que a isenção do IVA para os produtos básicos no país foi aprovada no ano passado pelo Parlamento como forma de minimizar o impacto do novo coronavírus sobre as famílias. Olhamos para outras notícias. Declarados mais quatro óbitos por Covid-19, 126 infecções, 14 internamentos e 154 recuperações nas últimas 24 horas. Quatro óbitos, três dos quais do sexo masculino, todos de nacionalidade moçambicana, têm idades que variam entre 64 e 95 anos. Um óbito foi declarado no dia 12 do corrente mês, dois no dia 14 e um esta segunda-feira. Esclarece o Ministério da Saúde em comunicado de atualização da situação da Covid-19 no país, que aponta 126 infecções nas últimas 24 horas em resultado de transmissão local. Destaca-se que a cidade de Maputo registrou o maior número de infecções concedente dos casos positivos, seguida da província de Sofala com 20. Não menos importante é o internamento de 14 pessoas por Covid-19. Entretanto, seis pessoas tiveram alta hospitalar e 154 recuperaram de novo coronavírus nas últimas 24 horas. Refira-se que 10.504 pessoas observam a quarentena domiciliar após manter contactos com casos positivos. Aliás, o país tem 13.375 casos ativos e um cumulativo de 729 óbitos por Covid-19. E o incumprimento das medidas de prevenção da Covid-19 sobretudo em bares e barracas clandestinas preocupa as autoridades na província de Nampula. A ação foi avançada pelo chefe do Departamento da Saúde Pública no setor dos serviços provinciais, a da saúde Geraldino Avalinho que mostrou-se desconfortável com a nova cadeia de contaminação do novo coronavírus nesta província e cidade. Ficamos preocupados como setor de saúde e como província em particular porque nas últimas 72 horas a tendência de aumento de casos tem sido notória. A título de exemplo nós no dia 11 do presente mês tivemos 37 casos positivos diagnosticados, no dia 12 tivemos um cumulativo de 59, portanto foi-nos confirmado um cumulativo de 86 casos confirmados para a Covid-19. Este número é assustador uma vez que nós em algum momento já notávamos que a tendência dos casos era decrescente mas sentimos que estes números a tendência de aumentar versa-se naturalmente pelo facto da nossa população estar a fragilizar aquelas são as principais medidas de prevenção desta doença. Quem é questionado Geraldino sobre os casos de internamento? Este respondeu. Em relação aos internados nós temos atualmente um cumulativo de 6 pacientes internados no nosso centro de isolamento ficamos felizes porque todos estes pacientes que encontram internados boa parte deles são pacientes estáveis e tivemos um cumulativo até o preciso momento de 19 óbitos registrados. Outro sim vai para os mercados e transportes semicoletivos urbanos e interdistritais que não obedecem as medidas de prevenção da Covid-19. De volta as notícias detido o jovem de 32 anos de idade acusado de ameaçar matar um médico no povoado de Chimonzo no distrito de Bilén província de Gaza. As ameaças teriam acontecido no mês de outubro e novembro do ano passado depois deste ter roubado vários bens na casa da vítima mas o acusado residente no povoado de Chimonzo desmente as acusações. Eu sou inocente não tenho nada a ver com esta acusação muitos criminosos não aderiram eu estou aqui inocente o que eu fiz? o que eu fiz? Eu não tenho ninguém não assassino ninguém o serviço nacional de investigação criminal diz ter reunido provas que indicam o jovem ao crime de ameaça de morte este jovem é de conduta devidosa e na zona dele é conhecido como alguém que tem perpetrado furtos e um dia desses furtou um telemóvel chefe do posto do centro de saúde de Chimonzo e esta o abordou e o homem ameaçou a senhora de morte passado dias o mesmo foi flagrado a tentativa de furtar numa residência em que os seus proprietários estavam numa cerimónia fúnebre a poucos metros dessa mesma residência Este é um caso raro no povoado de Chimonzo no distrito de Belene Os indivíduos com idades entre 27 e 41 anos residentes na cidade de Xexei sacodem um capote face às incursões criminais Por que está aqui? Não sei Consta que o senhor está envolvido no roubo de gado bovino É mentira Qual é a sua explicação? Não tenho nada a explicar Ok Por que está dividido? Não tenho nada a dizer De que fazer nessa altura? Digo, não tenho nada a dizer Por que está aqui? Enquanto isso o homem é espancado por enteados após acusá-los a derrubo de mais de 5 mil meticais em seu estabelecimento comercial na localidade de Namacata no distrito de Nicarala na Zambésia Oito agressores munidos de catanas e outros instrumentos contundentes desferiram golpes fatais ao padrasto na noite do último domingo no bairro Chico Eles me decidiam ao olhar na minha banca Quando atendem dinheiro não me entregam O último roubo foi na quinta-feira Sofri roubo de 5.620 Quando sofri aquele roubo na mesma hora me lejei Volto à noite à clara de 19 Minha esposa com os filhos me pegam e começam a mandar sete filhos com ela a oito que pegaram os filhos pegaram os meus pavos Sargão e Tatame precisaram abater o secretário para nos ver A vítima de 43 anos de idade foi socorrida por vizinhos ao centro de saúde de Namacata Nós recebemos às 6h40 este paciente vindo de Chico queixando-se de violência física e ele também trouxe uma guia de transferência da felícia Então este paciente teve golpes no pé no braço e teve algumas escoriações na cara e nos membros inferiores praticamente nos dedos Os acusados sacudem o capote mas reconhecem que vivem um ambiente de crispação com o padrasto meu irmão vem achando que vivem não 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 logo a mulher abarabata o marido o marido disse que não você não pode me abarabata disse que não vou te abarabata porque vamos para casa conversamos lá em casa Já o secretário do bairro Chico identificado por Atumad Macro apela aos residentes para absterem-se de atos de violência Normalmente a informação chegou-me esta manhã às 5 horas dirigi-me diretamente para aqui encontrei o doente vi o estado como estava explicou que podia explicar mas a esposa não estava ele me informou que a guerra começou a luta começou lá na banca em 19 horas adentro porque perdeu o dinheiro na banca A localidade de Namacat tem registrado muitos casos de violência e os protagonistas vivem em Punes Transporte semi-coletivo de passageiros capota e fere 11 pessoas no bairro Costa do Sol ao longo da estrada circular de Maputo Troços de vidros assentos dispersos e chaparia da viatura amolgada é como ficou este semi-coletivo que fazia o troço Boboli Praça dos Combatentes após despiste e capotamento ao princípio da manhã desta segunda-feira Era passageiro daquele transporte ali que se mostra capotado o que eu tenho por dizer é dizer graças a Deus porque conseguimos ser todos em vida Entre os 11 acidentados há uma mulher grávida que contraiu ferramentos graves mas a quem saiu ileso e respira de alívio Eu não sei o que aconteceu com aquele motorista porque desde que saímos de Boboli ele está andando bem de repente perdeu a direção foi bater naquele passeio ali perdeu sentido e de repente já o carro virou capotou foi assim graças a Deus Eu não estava me ver a sair salva daquele carro Agradecer a Deus que nos salvou nada pior aconteceu Só posso dizer que o carro também capotou eu quase vi quase tudo porque estive no assento da frente Talvez o motorista estará precipitado Sim Segundo o motorista a ferenda ele diz que perdeu a direção Mário Banz o cobrador do Chapa 100 não sabe ao certo o que teria acontecido Eu também estava bem sentadinho ali depois eu vi o carro ia descapotar Sim isso que eu vi Dados preliminares da polícia de trânsito apontam problemas mecânicos na viatura De acordo com informações escolhidas no local do acidente o condutor nos informou que teria o carro perdido o sistema de direção O condutor não conseguiu controlar a viatura e foi se embater no passeio central e capotou Nesse capotamento tivemos como danos material avultados na viatura e registramos 11 feridos e que de imediato foram socorridos para o hospital central de Maputo Ao que tudo indica são 11 feridos que resultam deste acidente de viação aqui ao longo da estrada circular de Maputo Uma parte das vítimas já teria sido levada para o hospital central de Maputo onde está a receber o devido acompanhamento Mas até o momento outra parte das vítimas que tinha sido deixada no local também já segue em direção ao hospital central de Maputo para os devidos exames A nossa equipa de reportagem vai fazer segmento deste caso diretamente para o hospital central de Maputo que é para saber qual é o estado clínico das outras vítimas que se encontravam nesta mesma minibase As imagens são de Valdo Massinque Ana Paula Macamo para a TV Sucesso Detidos dois indivíduos iniciados no assassinato com o recurso a objetos contundentes de um suposto ladrão de coco no distrito de Morrumbén na província de Inhamban São vizinhos e todos têm a mesma idade 28 anos estão a ver o sol atrás das grades no comando distrital da PRM em Morrumbén são acusados de ter assassinado um jovem de 21 anos de idade um suposto ladrão de coco o crime macabro ocorreu no povoado de Himalaia os indiciados atrás de mim usaram um pouco de tudo até objetos contundentes para torturar a vítima até encontrar a morte portanto fato associado com a falta de pronto-socorro porque foram praticamente três dias que a vítima esteve nas mãos destes dois indiciados eles haviam pegado eu andava lhe dar chapada ele usava borracha eu andava lhe dar chapada chapada com o que? com mal mesmo? com mal sim o vassour está esquecendo onde? o vassour que você usou não fala coisa que você não fez fala tudo que você fez você usou o vassour ele bateu nessas partes e disseram que era a pessoa que estava na minha casa não sei que não lhe bate não lhe bate viraste e mudaste e levaram a borracha que eu estava usado porque eu não estava lhe bater eu não estava lhe bater mas eu havia deixado o senhor me arrancou a borracha lhe bateu nessas partes das costelas aqui fala a coisa que você fez é verdade ou não? eu lhe bati com borracha o suposto ladrão torturado até a morte foi encontrado na posse de 10 cocos no povoado de Malaia a polícia da república de Moçambique em Nhamban anda preocupada uma vez que é o segundo caso de assassinato cuja motivação é o coco que ocorre em menos de um mês a polícia condena esse tipo de comportamento e achamos que alguns valores na sociedade estão a ficar degradados e precisamos todos nós nos levantarmos e pormos a consciência no lugar valorizando a vida humana este caso deveria ter sido derimido dentro da comunidade ou aliás dentro da própria família 10 cocos não é uma quantidade portanto em termos monetários não equivale mais que sem meticais o processo crime contra estes dois jovens segue trâmites legais no distrito de Morrumbén eles vão ser julgados por crime de homicídio voluntário qualificado arriscam a uma pena até 24 anos de prisão segundo o código penal em uso no país mais uma vez a vida de um ser humano custou o preço de uma coisa como esta o coco um simples ingrediente para os alimentos fato que está a acontecer aqui na província de Inhambana chamando a terra de boa gente com o repórter de imagem Eduardo Lhapambo André Calvino Distrito de Morrumbén TV Sucesso nós ficamos por aqui amanhã mas boa noite Música Música